Uma Abharata De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 1 Sambhava Parva Capítulo 104 Bishma relata a história de Vali Bishma continuou, antigamente Rama, o filho de Jamadagni, furioso pela morte de seu pai, matou com seu machado de batalha o rei dos Ayayas. E Rama, por cortar os mil braços de Arjuna, o rei Ayaya, realizou a façanha mais difícil do mundo. Não contente com isso ele saiu em sua carruagem para a conquista do mundo, e erguendo seu arco ele lançou suas armas poderosas para exterminar os Kshatriyas. E o descendente ilustre da linhagem Brigu, por meio de suas flechas rápidas, aniquilou a tribo Kshatriya 21 vezes. E quando a terra foi assim desprovida de Kshatriyas pelo grande Rish e as mulheres Kshatriya por toda a terra tiveram prole criada por brahmanizáveis nos Vedas. É dito nos Vedas que os filhos assim gerados pertencem àquele que era casado com a mãe. E as mulheres Kshatriya foram aos brahmaniz não lascivamente, mas por motivos virtuosos. De fato foi dessa forma que a classe Kshatriya reviveu. Ligado a isso há outra velha história que eu narrarei para ti. Havia nos tempos antigos um Rish sábio de nome Utatya. Ele tinha uma mulher de nome Mamata a quem ele amava afetuosamente. Um dia o irmão mais novo de Utatya, Vraspati, o sacerdote dos celestiais, dotado de grande energia, se aproximou de Mamata. A última, no entanto, disse ao jovem irmão de seu marido, que era o principal dentre os homens eloquentes, que ela tinha concebido de sua ligação com seu irmão mais velho e por isso, portanto, ele não deveria procurar a consumação de seus desejos. Ela continuou, ó ilustre Vraspati, o filho que eu concebi estudou no útero de sua mãe os Vedas com os seis angas, a semente não deve ser lançada em vão. Como, pode este meio útero proporcionar um lugar para duas crianças ao mesmo tempo? Portanto, cabe a ti não procurar a consumação dos teus desejos nessa época. Assim abordado por ela, Vraspati, embora possuidor de grande sabedoria, não suprimiu seu desejo. Com a Utejã com o Ila Coituruz e sete, a criança no útero se dirigiu a ele e disse, O pai, para a tua tentativa. Não há espaço aqui para dois. Ó ilustre, o espaço é pequeno. Eu o ocupei primeiro. A semente não deve ser perdida. Cabe a ti não me afligir. Mas Vraspati sem escutar o que aquela criança no útero disse e procurou os abraços de Mamata possuidora do mais belo par de olhos. E o ilustre Vraspati vendo isso ficou indignado, e repreendeu o filho de Tátia e o amaldiçoou, dizendo, Por que tu falaste a mim dessa maneira na hora do prazer que é procurado por todas as criaturas a escuridão perpétua se apossará de ti? E por causa dessa maldição do ilustre Vraspati o filho de Tátia que era igual ao próprio Vraspati em energia nasceu cego e veio a ser chamado de Dirgatamas, envolto em escuridão perpétua. E o sábio Dirgatamas, possuidor de conhecimento dos Vedas, embora cego de nascença, sucedeu ainda em virtude de sua erudição obter como esposa uma jovem e bela moça brahmane de nome Pradiverche. E tendo-se casado com ela o ilustre Dirgatamas, para a expansão da linhagem de Tátia, gerou nela vários filhos com Gautama como o mais velho. Aqueles filhos, no entanto, eram todos dados à avidez e insensatez. O virtuoso e ilustre Dirgatamas, possuindo o domínio completo dos Vedas, logo depois aprendeu do filho de Surabi as práticas de sua classe e sem medo dirigiu-se àquelas práticas, considerando-as com reverência. Pois causa de desgraça é a criatura de pecado e nunca pode estar onde há pureza de intenção. Então aqueles melhores dos munis que moravam no mesmo retiro, vendo ultrapassar os limites de propriedade ficaram indignados, vendo o pecado onde não havia. E eles disseram, ó, este homem violou o limite de propriedade. Ele não merece mais um lugar entre nós. Portanto, vamos todos expulsar este canalha pecaminoso. E eles disseram muitas outras coisas a respeito do mundo Dirgatamas. E sua mulher, também, tendo tido filhos, ficou indignada com ele. O marido, então, dirigiu-se à sua mulher para Diveschi e disse, por que é que tu também estás descontente comigo? Sua mulher respondeu, o marido é chamado Bartri porque ele sustenta a mulher. Ele é chamado de Pati porque ele a protege. Mas tu não fazes nada disso por mim. Ó tu de grande mérito assético, por outro lado, tu és cego de nascimento, e sou eu que tenho sustentado a ti teus filhos. Eu não farei isso no futuro. Ouvindo essas palavras de sua mulher, o Rishi ficou indignado e disse a ela e seus filhos, levem-me aos Kshatrias e tu então ficarás rica. Sua mulher respondeu, dizendo eu não desejo a riqueza que possa ser obtida por ti, porque isso nunca poderia me trazer felicidade. O melhor dos brahmanes, faze o que quiseres. Eu não poderei te manter como antes. A essas palavras de sua mulher de Ergatamas disse, eu declaro deste dia em diante como uma regra que toda mulher terá que aderir a um marido pela duração de sua vida. Esteja um marido morto ou vivo, não será lícito para uma mulher ter ligação com o outro. E aquela que tiver tal ligação certamente será considerada decaída. Uma mulher sem marido sempre será propensa a ser pecaminosa. E mesmo que ela seja rica, ela não poderá desfrutar realmente daquela riqueza. Calúnia e má reputação a perseguirão. Ouvindo essas palavras de seu marido, Pradvesh ficou muito zangada e ordenou seus filhos, dizendo, joguindo nas águas do Ganges. E por ordem de sua mãe, o perverso Gautama e seus irmãos, aqueles escravos da insensatez e tolice, exclamando, de fato, por que deveríamos nós sustentar esse homem velho? Amarraram Muni em uma balsa e entregando-o à mercê da correnteza voltaram para casa sem remorsos. O velho homem cego, flutuando pela correnteza naquela balsa, passou pelos territórios de muitos reis. Um dia um rei de nome Vali, conhecedor de todos os deveres, foi ao Ganges realizar suas abruções. E enquanto o monarca estava assim ocupado, a balsa na qual o Riche estava atado se aproximou dele. E nisso o rei alcançou o velho homem. O virtuoso Vali, sempre dedicado à verdade, sabendo então quem era o homem que havia sido assim salvo por ele e o escolheu para criar prole. E Vali disse, ó ilustre, cabe a te gerar em minha mulher uns poucos filhos que sejam virtuosos e sábios. Assim a bordo o Riche, dotado de grande energia, expressou sua concordância. Então o rei Vali enviou sua mulher sudestina a ele. Mas sabendo que o último era velho e cego a rainha não foi até ele, enviando sua criada em seu lugar. E naquela mulher sudra o Riche virtuoso de paixões sob total controle gerou onze filhos dos quais Kashivat era o mais velho. E vendo aqueles onze filhos com Kashivat como o mais velho, que haviam estudado todos os Vedas e que como Riches eram proferidores de Brahma e eram possuidores de grande poder, o rei Vali um dia questionou o Riche dizendo, estes são meus filhos? O Riche respondeu, não, eles são meus. Kashivat e outros foram gerados por mim em uma mulher sudra. Tua desventurada rainha sudestina, me vendo cego e velho, me insultou por não vir ela mesma, mas por enviar-me, em vez disso, sua criada. O rei então acalmou aquele melhor dos Riches e o enviou à sua rainha sudestina. O Riche meiramente por tocar o corpo dela disse, tu terás cinco filhos chamados Anga, Vanga, Kalinga, Pundra e Suma, que serão como o próprio Surya, Sol, em glória. E pelos seus nomes serão conhecidos muitos países sobre a terra. É pelos seus nomes que seus domínios virão a ser chamados de Anga, Vanga, Kalinga, Pundra e Suma. Foi assim que a linhagem de Vali foi perpetuada, antigamente, por um grande Riche. E foi assim também que muitos arqueiros poderosos e grandes guerreiros em carros dedicados à virtude surgiram na linhagem Kshatriya da semente de Brahmanes. Ouvindo isso, o Mãe, faze como quiseres em relação à questão à mão. CAPÍTULO 105 Vyasa é chamado para gerar filhos em Âmbica e Ambalica. Bhishma, continuou, ouve-me, o Mãe, enquanto eu indico os meios pelos quais a linha barata pode ser perpetuada. Que um Brahman ilustre seja convidado por uma oferta de riqueza, e que ele gere filhos nas esposas de Vichitravirya. Vaisampayana continuou, Satyavati, então, sorrindo suavemente e em voz ao quebrada em acanhamento, dirigiu-se a Bhishma e disse, ó barata de braços poderosos, o que tu dizes é verdade. Por minha confiança em ti eu agora indicarei o modo de perpetuar a nossa linhagem. Tu não poderás rejeitá-lo, conhecedor, como és, das práticas permitidas em épocas de infortúnio. Em nossa família tu és a virtude e a verdade, e és também nosso único amparo. Portanto, ouve realmente o que eu digo, e faze o que for apropriado. Meu pai era um homem virtuoso. Por causa da virtude ele mantinha um barco, de passagem, uma balsa. Um dia, no início da minha juventude, eu fui navegar naquele barco. Então aconteceu que o grande sábio Rishi Parasara, aquele principal de todos os homens virtuosos, chegou, e se colocou no meu barco para cruzar o Yamuna. Enquanto eu estava rimando até o outro lado do rio, o Rishi ficou excitado pelo desejo e começou a se dirigir a mim em palavras suaves. O medo do meu pai era maior em minha mente. Mas o terror da maldição do Rishi finalmente triunfou. E tendo obtido dele um benefício precioso, eu não recusei suas solicitações. O Rishi por meio de sua energia me trouxe sob o seu controle total, e satisfez seu desejo lá mesmo, tendo o primeiro envolvido a região em um nevoeiro denso. Antes havia um revoltante odor em meu corpo, mas o Rishi dissipou e me deu a minha atual fragrância. O Rishi também me disse que por dar a luz seu filho em uma ilha do rio eu ainda continuaria virgem. E o filho de Parasara assim nasceu de mim em minha juventude e se tornou um grande Rishi dotado de poderes ascéticos e conhecido pelo nome de Divaipayana, ou nascido na ilha. Aquele Rishi ilustre por meio do seu poder ascético dividiu os verdas em quatro partes e veio a ser chamado na terra pelo nome de Vyasa, o que divide o organizador, e, por sua cor escura, de Krishna, o escuro. De fala sincera, livre de paixão, um poderoso asceta que destruiu todos os seus pecados, Ele partiu com seu pai imediatamente após o nascimento. Ordenado por mim e por ti também, aquele Rishi de esplendor incomparável certamente gerará filhos nas esposas do teu irmão. Ele me disse quando foi embora, Mãe, pensa em mim quando estiveres em dificuldades. Eu agora o chamarei, se tu, ó Bishma de braços poderosos, assim desejares. Se tu quiseres, ó Bishma, eu estou certa de que aquele grande asceta gerará filhos nas mulheres de Vishitravíria. Vaisampayana continuou, essa menção ao grande Rishi sendo feita, Bishma com as mãos unidas disse, é realmente inteligente o homem que fixa seus olhos judiciosamente na virtude, lucro e prazer, e que depois de refletir com paciência a age de modo que a virtude leve a futura virtude, lucro ao futuro lucro e prazer ao futuro prazer. Portanto, isso que foi dito por Tchuk, além de ser benéfico para nós é compatível com a virtude, é certamente o melhor conselho e tem toda a minha aprovação. E quando Bishma tinha assim falado, Otto da linhagem Kuro, Kali, Satyavati, pensou no Mune de Vaipayana e de Vaipayana, que estava então dedicado a interpretar os Vedas, sabendo que estava sendo chamado por sua mãe, foi imediatamente até ela sem ninguém ficar sabendo. Satyavati então o saudou devidamente seu filho e o abraçou, banhando-o em suas lágrimas, pois a filha do pescador chorou amargamente ao ver seu filho depois de tanto tempo. E seu primeiro filho, o grande Viasa, vendo-a chorar, lavou seu rosto com água fria e curvando-se a ela disse, Eu vim, o mãe, realizar o teu desejo. Portanto, o virtuosa, ordena-me sem demora. Eu realizarei teu desejo. O sacerdote da família dos Baratas então reverenciou o grande Rishi devidamente, e o último aceitou as oferendas de culto, proferidos mantras usuais. E, satisfeito com o culto recebido, ele tomou seu assento. Satyavati, vendo-o, sentou-se, e depois das perguntas usuais dirigiu-se a ele e disse, Oh erudito, filhos derivam seu nascimento do pai e da mãe. Eles são, portanto, a propriedade comum de ambos os pais. Não pode haver a menor dúvida de que a mãe tem tanto poder sobre eles quanto o pai. Como tu és, de fato, meu filho mais velho segundo a lei, o Bramarche, assim Vichitraviria é meu filho mais novo. E como o Bishma é irmão de Vichitraviria por parte de pai, assim tu és seu irmão por parte de mãe. Eu não sei o que tu achas, mas isso é o que eu penso, o filho. Bishma, o filho de Santano, dedicado à verdade, não pode, por causa da verdade, se entregar ao desejo ou gerar filhos ou governar o reino. Portanto, por afeição por teu irmão Vichitraviria, para a perpetuação da nossa dinastia, pelo pedido de Bishma e por minha ordem, por bondade para com todas as criaturas, para a proteção do povo e por tua generosidade de coração, ó impecável, cabe a te fazer o que eu digo. Teu irmão mais novo deixou duas viúvas que são como as filhas dos próprios celestiais, dotadas de juventude e grande beleza. Por virtude e religião elas desejam ter filhos. Tu és o homem digno para elas. Portanto gera nelas filhos dignos da nossa família para a continuação da nossa linhagem. Viasa, ouvindo-a, disse, Ó Satyavati, tu sabes que a virtude diz respeito a esta vida e a outra. Ó tu de grande sabedoria, as tuas afeições também estão fixas na virtude. Portanto, por tua ordem, fazendo da virtude o meu motivo, eu farei o que tu desejas. De fato, esta prática que está de acordo com a verdade e religião eterna é conhecida por mim, eu darei ao meu irmão filhos que serão como Mitra e Varuna. Que as senhoras então cumpram devidamente por um ano completo o voto que eu indicarei. Elas então serão purificadas. Nenhuma mulher se aproximará de mim sem ter praticado um voto rígido. Satyavati então disse, Ó impecável, será como tu dizes. Toma medidas para que as senhoras possam conceber imediatamente. em um reino onde não há rei o povo perece por falta de proteção, sacrifícios e outros atos sagrados são suspensos, as nuvens não enviam chuva e os deuses desaparecem. Como um reino pode ser protegido se não tem rei? Portanto, faze com que as senhoras conseguam. Bhishma cuidará das crianças enquanto elas estiverem nos seus úteros de suas mães. Vyasa respondeu, se eu tenho que dar filhos ao meu irmão tão inadequadamente então que as senhoras aguentem a minha feiura. Isso em si mesmo será, no caso delas, a mais dura das penitências. Se as princesas de Kozala puderem tolerar o meu cheiro forte, a minha aparência feia e lúgubre, os meus trajes e corpo, elas então conceberão filhos excelentes. Vaisampayana continuou, tendo assim falado a Satyavati, Vyasa de grande energia disse, que a princesa de Kozala vestida em uma roupa limpa e enfeitada com ornamentos espere por mim em seu quarto de dormir. Assim dizendo, o Rishi desapareceu, Satyavati então foi até sua nora e vendo-a em particular falou estas palavras benéficas e de grande importância, o princesa de Kozala, escuta o que eu digo. Isto é compatível com a virtude. A dinastia dos Bharatas se extinguirá para minha desgraça. vendo a minha aflição e a extinção da sua linhagem paterna, o sábio Bhishma, impelido também pelo desejo de perpetuar nossa família, me fez uma sugestão, tal sugestão, no entanto, depende de ti para sua realização. Faz isso, ou filha, e restaura a linha perdida dos Bharatas. Horto de Quadris Formosos, dá à luz um filho igual em esplendor ao chefe dos celestiais. Ele suportará a árdua carga deste nosso reino hereditário. Satyavati tendo obtido com grande dificuldade a concordância de sua Nora virtuosa para sua proposta, que não era inconsistente com a virtude, então o alimentou Brahmanes e Rishis e numerosos convidados chegados na ocasião do falecimento de seu filho. Rishis e Rishis e Rishis e Rishis e Rishis e Rishis e